Olá, boa noite a todos e a todas. Para os que não me conhecem, sou o professor Thiago Mota, professor de História Antiga da Universidade de Pernambuco, Campos Petrolina. Bem-vindos à segunda parte da aula compartilhada entre alunos da Universidade de Pernambuco e da Universidade Federal de Goiás, da disciplina de História Antiga II, a convite da professora da Tereza Marcos Gonçalves. Na aula passada eu fiz uma breve introdução teórica sobre o gênero épico, as primeiras epopeias latinas, como o Bellum Unicum do Gineo Neve, os Anais de Quinto Ínio, apresentei algumas informações da biografia e do contexto histórico do Virgílio e fiz um resumo da Eneida, livro por livro. Bom, neste momento eu pretendo me debruçar mais detidamente sobre os motivos convencionais da época. Alguns autores, eles utilizam a nomenclatura topói, lugares comuns, eu particularmente prefiro motivos convencionais. Então, pretendo tratar aqui um pouco também da história do documento, da arqueologia do documento, que era o projeto da aula passada, e a partir então de uma percepção histórica da epopeia virgiliana. Então, deixa eu compartilhar de forma adequada aqui na tela para que vocês possam visualizar o slide. Eu já peço desculpa por qualquer deslize aqui com a tecnologia. Eu ainda estou me atuando aqui ao StreamYard. Só um minuto, por favor. Então, vamos lá, né, o título dessa parte da aula de hoje, a Eneida de Virgílio e os motivos convencionais da época. Aqui é o mosaico, que eu já havia mencionado, mostrado na aula passada, de radumentum, que o mosaico ficava ali naquelas casas aristocráticas, sempre lembrando a ideia do mosaico no chão. E esse é uma das poucas representações que nós temos do Virgílio, baseada sobretudo nas descrições biográficas. É Virgílio e as musas, o título desse mosaico. Pois bem, vamos aqui seguindo. Bom, o conceito-chave, a palavra-chave que eu quero enfatizar aqui, é a ideia de emulácio. e emulácio. Essa palavra-chave, ela nos ajuda a entender o que significa esse processo de adaptação dos gêneros da literatura grega. É um processo de adaptação e ressignificação. Eu peguei aqui uma definição do dicionário de Ernesto Faria. Emulácio, genitivo, emulaciones. Tem aí o sentido de emulação, no bom e no mau sentido. Rivalidade, desejo de igualar, a ideia de uma rivalidade invejosa. E o que dá origem também ao verbo a emuló, emuló, que é igualar, imitando, ser emuló, procurar, igualar. Então, a ideia aqui não é um plágio, não se trata de uma imitação servil, mas o que nós percebemos no Épico Virgiliano, é uma reinvenção da forma helênica. O que eu buscarei ressaltar aqui, justamente, os aspectos que são particulares à Eneida. Como, por exemplo, o uso genial das prolépsis. Aí, aqui, só uma parêntese, né, o que significa essas prolépsis, eu já havia mencionado na aula passada. É a ação de tomar antes, do grego. É a permite antecipação de eventos que, garantidos pelo fato, eles ainda vão se consumar. E aparece essa forma de prodígios, que vão se consumar dentro da trama e a Eneida, ela transborda isso, uma vez que o passado de Roma, de certa forma, ele é projetado como o futuro de Enéas. O público espectador que recebe as referências, a história de Roma, isso é muito interessante, isso é singular, eu quero justamente dar ênfase, porque é um dos aspectos históricos, historicizáveis da obra, por assim dizer. Além disso, a Eneida traz centenas de etiologias para práticas religiosas, espaços sagrados, costumes. Eu dei o exemplo, na aula passada, dos Jogos Troianos, que aparecem lá no livro 5 da Eneida, que comemora ali o aniversário de morte de Anquises. Enéas promove a celebração de competições ao estilo que Aquiles promove durante os funerais, funeral de Pátrio, desculpe, gente. E ali nós temos uma descrição do Ludo dos Troianos, com evoluções de cavalaria, com os jovenzinhos romanos participando, e quem ganha proeminência justamente nessa competição é a figura do Ascânio, do Iulo. E é uma etiologia para essa prática vivenciada, experienciada no próprio tempo do poeta. Cabe lembrar que os netos do próprio Augusto participaram dessas competições. Bom, a narrativa da Eneida é ambientada no tempo ou na idade dos heróis. Ela está associada a esse ciclo troiano. Esse tempo dos heróis, essa idade dos heróis sempre pensada como um tempo cronologicamente indefinido. A Eneida vai tratar, nos seis primeiros livros, o empreendimento marítimo de Enéas, ou seja, ela é uma emulação da Odisseia, tanto que tem um latinista, que é o Ettore Parattore, que ele diz que essa parte é a parte odisseica, por assim dizer, seguido do tema bélico, que engloba os seis últimos, talvez mais especificamente os três últimos livros, com os combates, a descrição dos combates, naquela forma homérica, naquele modelo da Eneida. chega-se até exaustiva essa descrição dos combates. E aqui nós temos, nesse processo de emulácio, a própria ressignificação do conceito de herói, uma vez que o Enéas, ele encarna valores como a pietas, a grávitas, uma adaptação também, então Virgílio vai seguir o verso heróico, a forma do verso heróico, compondo a Eneida no hexâmetro dátil. Eu já havia mencionado na aula passada, que ele é assim denominado como o verso mais adequado à forma da epopeia, segundo Aristóteles. Depois eu vou mostrar a escansão do proêmio da Eneida, assim vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou dizendo, como é que é a mecânica do poraco-hexâmetro. Lembrando que o primeiro registro da adaptação do hexâmetro ao latim seriam os anais do quinto enio, essa epopeia do período republicano, que eu cheguei a falar sobre alguns fragmentos, mostrei as traduções disponíveis, tem a tradução da LEP, e aqui para o Brasil, uma das referências é a tradução do atual professor Everton, a professor de latim da UFPE, tradução muito interessante, foi a dissertação de mestrado dele. E aí, em Eneida, nós percebemos os vários motivos convencionais dos quais eu vou tratar, né, de uma forma mais detida e pormenorizada. Então, no começo, em média, res, no curso dos acontecimentos, lembrando que a Eneida, ela abre, dando destaque a uma tempestade desencadeada por Juno, e passado muito tempo que os troianos estão vagando pelos mares, né, em busca dessa terra prometida, em busca dessa nova Troia, né, prometida pelo futuro, pelo fato. Uma sintaxe poética e um vocabulário distantes do falar comum, lembrando que a métrica, ela acaba limitando também a escolha das palavras, a forma da declamação, ela é diferente do falar comum. A presença de vários arcaísmos e empréstimos poéticos, a maquinaria divina, ou seja, os deuses, eles tomam parte nos acontecimentos, nas batalhas. Os catálogos, que são uma expressão desse virtuosismo mnemônico, esse virtuosismo poético, também vão aparecer, como eu mostrei no resumo que eu fiz dos 12 livros da Eneida. O simile poético e a maquinaria divina. Bom, eu quero chamar a atenção aqui para o caso da Ecfrase, até para a gente rememorar o que significa isso. Tem uma obra que eu gosto, uma autora que eu gosto muito, que é a Ruth Webb, ela define a Ecfrase como esse processo que envolve a manipulação de uma galeria mental de imagens, que ela é compartilhada entre o poeta, o orador e o público de ouvintes. Podem contemplar o objeto descrito, o objeto narrado. Mais célebre dessa, vamos tratar isso mais detidamente, é o livro oitavo, com a descrição do escudo de Enéas. É o fazer ver através da descrição, fazer ver através das palavras. Assim que nós vamos definir a Ecfrase. E os símiles, eles são abundantes na época, desde os poemas homéricos. Eles trazem um elemento gramatical que explicita a comparação. Geralmente, personagens, ações com elementos da natureza, como tempestades, bandos de animais, exemplos dos livros que tratam dessa temática bélica, os movimentos dos guerreiros são comparados a ataques de leões, as manobras dos guerreiros, ou investidas de lobos, famintos. E o interessante é que, em alguns símiles, o poeta insere elementos do cotidiano dos seus ouvintes e dos seus leitores. Eu chamo a atenção aqui para um símile muito interessante, no livro sétimo, que ele usa para descrever a vagância frenética da rainha Amata, incitada ali pela fúria alecto, muito fúria, com muita rancor do Enéas, a possibilidade de a filha ser casada com o troiano, uma vez que a pretensão dela é que a Lavínia se casasse com o rei dos rúdulos, que é o turno. O Virgílio vai retratar um dos folguedos e jogos praticados pelos meninos romanos no ato das casas. Ele compara a Amata a um peão que desliza por impulso do movimento, dos açoites dos meninos. Ele descreve ali um folguedo, uma brincadeira. Alguns símiles do Virgílio são geniais, por assim dizer. E aí, rememorando um pouco aquilo que nós já havíamos discutido, que é o projeto dessa epopeia, o projeto da Eneida, que é a celebração do empreendimento heróico e fundacional de Enéas, ancestral por excelência da Guinziúria. O recorte da trama vai da fuga de Troia até o fim das guerras no Lásio. Mas, através das várias prolépsis, desse efeito de ver adiante, nós vislumbramos o empreendimento fundacional, que vai resultar, por fim, em Roma. Ou seja, Enéas funda Lavínio, ela é chamada, ela é denominada, assim, a partir de Lavínia, esposa do Enéas, filha do rei latino. Por sua vez, o filho de Enéas vai fundar Alba Longa. E Alba Longa vai resultar em Roma. Tem toda uma dinastia de reis albanos, que, por fim, vai resultar lá em Roma ou em Remo. Depois de Enéas, na própria Eneida, a figura do Ascone, ela ganha uma enorme notabilidade no poema. Eu quero chamar atenção também para isso, uma vez que o Ascone, ele aparece em momentos prodigiosos, momentos decisivos, como a chegada dos troianos ao Lásio, a participação dele, como eu havia mencionado, nos Jogos Troianos, as façanhas dele na própria defesa do acampamento troiano. Ele, eu digo que é um jovem prodígio. Ele já aparece como alguém de capacidade estratégica, de decidir na ausência do pai, de administrar, tomar enormes, ele toma enormes responsabilidades. E aqui, a pergunta, que na verdade, ela tem autoria, que é do Jasper Griffin, é por que não malgusteida? Por que não escrever? É por que Virgílio não escreveu uma epopeia histórica no estilo de Enio. E o próprio Griffin, ele já traz aqui a resposta disso. A ideia de que transformar mecenas, Augusto ali, personagens, heróicos, é algo que não casaria com estilo e comprometeria a própria ação. A transformação do Augusto em um guerreiro épico, como Aquiles, ela soaria extremamente artificial. Até porque a própria figura do Otávio, historicamente, não é nenhum prodígio militar, nenhum gênio estratégico. Eu até brinco com os meus alunos que talvez uma gripeida rolaria, né? A partir da figura do Agripa, que é o gênero, se torna o gênero do Otávio. Mas Augusto aparece em alguns momentos fulcrais do poema. De uma forma muito sutil. Não de forma que aquilo parecesse uma adulação, aquilo parecesse um panegírio. Principalmente ligado à promessa de restauração da Idade de Ouro. Ele trazer de volta esse tempo do Saturno, marcado por abundância, prosperidade, a própria celebração dessa Pax Augustana, que é comparada, por vezes, a essa Idade de Saturno. Vocês devem se lembrar, quando eu narrei, que a especificidade do mito de Saturno, que ele aparece como um herói civilizador, ele foge das armas de Júpiter e ele busca uma colhida no Lácio. E ali, ao se esconder, a própria etimologia de Lácio traz, remete a essa ideia de esconder, ser um esconderijo do próprio Saturno. E ali ele vai ensinar as pessoas a arar, cultivar os campos, a domesticação dos animais. É muito interessante essa especificidade do mito de Saturno. Bom, a Virgílio, aí essa ligação entre Otávio e a Genziúlia, resta dizer isso também, que Virgílio não inventou isso. Não foi produto da mente criativa, da subjetividade transbordante do poeta. Uma vez que essa associação entre Enéas, Yulo e a própria Genziúlia, ela é bem antiga. Na tese, eu faço um rastreamento dessa ambientação do mito de Enéas no Lácio e como é incorporada a genealogia familiar e heróica dos Yuli e Caizares. Essa Genzi Patrícia, que se dizia originária de Yulo, filho de Enéas. Essa genealogia, ela é celebrada já no final do século II e moedas, uma moeda cunhada, por exemplo, pelo sexto Yulo, vai trazer Vênus, Lúcio e o César, figurões ali do final do século II. Também pelo próprio, o célebre dictator, o tio do Otávio. A cena do Enéas carregando o Anquise, ela vai aparecer em um denário do César, datado de 47 a.C. pouco depois da derrota de Pompei. Esse denário, ele é cunhado na África, ele traz no revés, nessa cena do Enéas, fugindo do Anquise no ombro, firmando o Paláde em uma das mãos. A efígie de Vênus, ela é estampada em várias cunhagens de César. A gente tem que lembrar também que o centro, o eixo do Fórum Juliano, ele vai ter o tempo de Vênus Genetrix. É à toa, ali é uma monumentalização dessa própria genealogia familiar, genealogia heróica. Ou seja, e aí, quero lembrar também, é algo que eu discuto na tese, que não era algo exclusivo dos Lully, essa vinculação com os heróis do passado. famílias, outras famílias aristocráticas, também se diziam descendentes de figuras do ciclo épico. Vão celebrar esses heróis, algumas famílias vão se vincular ao Tseu, outras a Hércules e etc. Aqui, eu quero tratar de um espectro bem simplificado das linhas interpretativas do poema, mais restritamente do século XX, porque cabe lembrar que existe uma tradição de crítica literária que remonta ao próprio tempo do poeta. Vocês devem se lembrar que eu cheguei a comentar isso na aula passada. A Vita de Virgílio já relata lá os detratores. Ou seja, se o poema nasce, você já tem os críticos incisivos à hipopéia. Nós temos notícias dele, essa biografia atribuída a Suetônio Donato. Inclusive, o Joseph Farrell da Universidade de Pensilvânia tem um trabalho interessantíssimo sobre esses detratores. Mas aqui, século XX, ou seja, nós podemos dizer que num espectro, um extremo desse espectro, nós vamos ter alguns autores que percebem a Eneida como um ato propagandístico. O Pierre Gribal, segundo a tese no Grimal, o Virgílio celebra, através da Eneida, o segundo nascimento de Roma, a partir de Augusto. Também a ideia do Anton Powell, que escreveu uma obra intitulada A Poesia Romana e a Propaganda na Idade de Augusto, ou seja, utilizando esse conceito de propaganda. Por exemplo, já uma corrente que se liga ao Putman, Michael Korten Putman, ele, da escola de Harvand, ele vai inaugurar uma percepção da Eneida que vai, digamos, contrapelo dessa ideia propagandística. Ele vai ressaltar justamente as vozes que estão ali, as críticas sutis que vão aparecer, a subjetividade que transparece, a subjetividade do poeta, que, por vezes, ele acaba criticando de uma forma muito sutil o principado, as ações políticas do Augusto. E a própria figura, também ele acaba ressaltando esse aspecto das contradições do herói. Que ações do próprio Enés se contradizem a própria ideia da pieta, da clemência. É muito discutido o final da Eneida, foi objeto de vários artigos e trabalhos interessantíssimos, no momento que o ponto já está ali rendido, e Enés impenuosamente um ato, um ato de vingança e de descontrole, ele mata o oponente. Essa linha interpretativa, essa escola, nós podemos colocar também o Adam Perry, Don Fowler, que vão trazer, justamente, mostrar essa linha que se constrói entre o poeta e algumas personagens, tentando criar através dessas personagens, empatia, com o público de ouvintes e leitores, como o caso da Dido. A Ana Tereza mesmo havia mencionado na aula passada o quanto que é contraditória esse empreendimento heróico de Enés, uma vez que ele deixa uma trilha de cadáveres, abandona, creusa, abandona Dido, que se mata. É interessantíssimo o livro e o quarto, principalmente mostrando aí as contradições desse herói. Bom, eu vou passar adiante que eu quero tratar aqui, mostrar um pouco da escansão, o que significa escandia, justamente, separar sílabas poéticas para vocês entenderem um pouco essa mecânica do hexâmetro do bacto, porque hexâmetro porque são seis pés poéticos, sílabas poéticas, e a extensão ela vai variar segundo o emprego ou didátilos, que são sígula longa com duas sílabas curtas, que é o metrodátilo, e temos aqui o espondeu, o espondeu, ele, quando o poeta insere mais espondeus no verso, essa recitação fica um pouco mais solene, mais arrastada, então depende do efeito que ele quer provocar. Aqui toda uma musicalidade, aqui não há só uma separação das sílabas poéticas, mas também essas linhas duplas, verticais, o ponto de cesura, que eu também já havia mencionado naquele momento da recitação que é necessário respirar, você precisa tomar o fôlego. Agora, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, sobre não apenas o processo de escansão, mas também a divisão silábica do latim, eu posso indicar alguns cursos, um que eu gosto muito, o Benjamin Johnson, infelizmente está em inglês, mas é um inglês muito básico, ele é muito didático, ele pertence à associação de professores de latim e estudos clássicos do MEIM, eu posso deixar o vídeo na descrição, ele vai tratar dessa divisão silábica, que tem regras bem específicas, é diferente do grego, e posso deixar também um outro curso em espanhol, do Francisco Javier Árvarez Começana, que na verdade é uma videoaula onde ele faz essa escansão dos primeiros sete versos aqui. Então, o que seria que esse proema, o proema, ele tem a proposição, ele também faz um resumo da obra, ele traz aqui a proposta de se cantar, que vai ser cantado, que vai ser o tema daquela epopeia. Aqui a tradução, a partir do José Victorino Barreto Feio, eu canto as armas e o varão primeiro, prófugo de Troia, por destino, a Itália e de lá vindo as praias veio, muito por mar e terra contrastado, foi o poder dos nunes, pelas iras esquecidas jamais da Ceva Juno, muito sofreu na guerra, antes que em Lácio cidade erguesse e introduzisse os deuses, de onde a gente latina a origem teve, da alba os padres e os muros da alta Roma. Aqui os versos da proposição, justamente cantando tarrando aí o empreendimento, a proposta da Eneida que é celebrar esse empreendimento heróico fundacional de Enéas. Enéas, como um dos fundadores desses heróis fundacionais, fala que antes de Romo tinha muita gente e muita ação, né? E o que nós percebemos nessas narrativas fundacionais é uma malva, né? Elas, acontecem interseções entre essas várias narrativas fundacionais, o que aparece na própria Eneida. Certo. Vamos avançar aqui. Termos de uma percepção mais didática, é possível a gente perceber narrativas, desculpa, temporalidades narrativas, para ficar um pouco mais claro como é que se organiza a obra. Bom, entre essa primeira narrativa, dessa primeira temporalidade narrativa, o presente da ação fica claro na própria narração, em média Rez, a Eneida, ela já abre o curso dos acontecimentos, do empreendimento marítimo, nós ficamos sabendo antes do que ocorreu através justamente desse passado, esse passado que é rememorado na forma de vários flashbacks. O passado ele vai abranger tudo aquilo que se encontra antes, durante e imediatamente depois da Guerra de Troia. Nós podemos mencionar, por exemplo, as cenas de guerra que o Enéas vê no Templo de Júnior encartado. Também o episódio em que ele narra na corte da Rainha Dido para os ouvintes os últimos momentos de Troia. Esse flashback que abrange o livro segundo da Eneida. Vocês devem se lembrar disso, a célebre cena dele fugindo com o filho e o pai, o pai carregando os pênaltis, essa cena é descrita no livro dois, os últimos momentos, a morte de Príamo, todo aquele cenário de caos, seja isso rememorado. E os trabalhos à própria exaustiva peregrinação por mares e terras em vários anos, que é resumido no livro terceiro. Bom, me perdoem, duas outras temporalidades narrativas, elas podem ser percebidas nesse processo de hermenêutica, nesse processo puramente didático, para a gente perceber a organização, a estrutura da obra, então, podemos perceber também o futuro prognosticado, que é o momento que aparece esse porvir na forma de profecias. Um latinista argentino, que é o Hugo Francisco Balzá, ele vai chamar isso também de postfecias. Ah, eu também já havia mencionado, ou seja, a título de exemplo do livro 1, a profecia de Júpiter, que ela ocupa uma parcela significativa do livro 1, onde ele vai, para tranquilizar Vênus, que teme pela conservação do filho, da conservação dos troianos, ele dá o fato, ele desvela o fato, é o que vai acontecer. Então, ali vai aparecer Roma e o próprio tempo do poeta, o tempo do Augusto, o período Augustano, é contemplado dentro dessas profecias. Também, nós podemos citar o livro Sexto, quando Enéas vai até o Averno, algum dos mortos, para encontrar Anquise, e Anquise num determinado momento, lá nos campos elíseos, ele mostra, ele enumera as almas de vários varões ilustres que viriam nascer. Por sua vez, obviamente, está ali também a figura do chato Augusto. O próprio escudo de Enéas, a écrase, a descrição do escudo de Enéas, também contém várias cenas desse futuro prognosticado. E aqui, por que postfecias? Justamente pelo fato de os leitores e ouvintes do poema, eles perceberem essas referências ao passado, eles perceberem essas várias referências, tanto ao passado recente, mas também ao tempo do próprio poeta, mas para o herói, aquilo é apresentado como um futuro. Na visão do Enéas, muitas vezes, ele não consegue compreender essas profecias, quando ele vê as cenas, por exemplo, no próprio escudo, que Vulcano insere no próprio escudo de Enéas, ele não consegue entender várias dessas cenas, é um exemplo disso. E dentro desse futuro prognosticado, nós podemos também perceber e vislumbrar um certo horizonte de expectativa, aquilo que ainda pretende que se vai realizar para além do próprio tempo do poeta. Aqui insere-se a expectativa dos contemporâneos de Virgínio, a expectativa do próprio projeto de poder do Principado. Por exemplo, a expansão para o Oriente, a celebração dos Jogos Seculares, isso é colocado como uma expectativa na Eneida. E a própria divinização de Augusto, que ela é prometida em várias, em passagem da Eneida, e da obra de Virgínio também nas Geórgicas. Então, aqui, distinguindo essas temporalidades narrativas, apenas a título aqui de exemplo. Aqui eu trouxe um trecho da profecia de Júpiter no livro primeiro da Eneida. Aqui um trecho justamente porque ela ocupa vários versos, dezenas de versos. Aqui a cena de Rômulo que eu havia mencionado. Aqui, anos 300, há de um império conservar-se na Hectória dinastia, até que a sacerdotisa Ilia, que é a Réia Sílvia, um dos epítetos para ela, Ilia, princesa preme de Marte, dê à luz dois gêmeos. Com a fulva pele da Nutrisiloba, Ledo receberá Rômulo os povos. Então, aqui tinha uma referência também, aquela cena célebre da Loba, amamentando os gêmeos, salvando os gêmeos da morte certa. Também aquela ideia de que na infância do herói, ele já demonstra ali uma certa capacidade além dos mortais. E a interferência do próprio fato. A Loba, ela encarna esse elemento também, essa intervenção do fato, do destino. Bom, com a fulva pele da Nutrisiloba, Ledo, receberá Rômulo os povos. E a Marvossa cidade edificando. Marvossa aqui, justamente fazendo essa referência pelo fato de que Rômulo e Reno são filhos de Marte. Do nome seus os chamará Romanos. A estes eu nem prazo estabeleço, nem aos domínios seus limites põem. Um império sem termo lisei dado. Justamente um verso célebre, né, império um sine fine degi. A ideia de um domínio, né, que ele não tem limite nem espaço, mais especificamente no tempo. Também na profecia de Júpiter, no livro 1, nós temos aqui referências ao gusto, como eu havia mencionado, né, uma alusão ao gusto. aqui faz referência a César, mas justamente pelo nome que ele adota, né, depois de ser adotado em testamento por César, né. Troiano dessa púlcra, origem César nascerá, que só tenha por limites, ao império, o oceano, a fama, os astros. Júlio do grande Iulo, herdando o nome, aqui, exâmetro, fica bem claro essa vinculação, né, da família, da Guinziúlio, associada ao filho de Enéas, ao Iulo. No céu, o acolherás segura um dia, a segunda pessoa, porque ele está falando para Vênus. No céu, o acolherás segura um dia de descojos do Oriente carregado, invocado, será também com votos. Aqui uma referência, né, a essa consecrácio, a essa divinização futura do próprio Augusto, seguindo a trilha do César e do próprio Romulo. Então, compostas bélicas contendas se abrandará dos tempos a aspereza. Uma referência, aquilo que eu havia mencionado, da ideia da Pax Augustana. Vesta e cândida fé, querindo e remo, irmão seu, ditarão as leis aos povos. Então, aparece aqui uma menção a divindade, a vesta, né, o colégio, né, você deve se lembrar quando eu havia mencionado isso em aula também, do colégio das vestais, a fides, que é uma dessas potências aí divinizadas. E aqui, interessante, porque, né, aparece tanto Quirino, que é o epíteto de Romulo, divinizado, quanto o irmão, né, ou seja, né, ele desconsidera o aspecto do fratricismo, o fato de que o reino dançou, ele é morto, né, ou seja, não aparece aqui nessa profecia. Ele aparece justamente aqui, aparentemente, ditando as leis com o próprio Quirino. Da guerra fechar-se-á as giras portas com travessas de ferro bem pregadas. Lembrar também que Augusto, ele transforma esse gesto de fechar as portas do templo de Jano em um ato propagandístico, que se é celebrado em moedas, em acontecimentos, narrado por vários poetas, está aqui justamente na profecia de Júpiter que contempla esse momento do poeta, ou seja, o tempo do poeta, ele é comparado em simetria ao próprio prodígio do passado herói, ou seja, há uma equiparação quando se abre essa fenda e se vislumbra o futuro, futuro na visão de Enéas, mas presente considerando o momento de composição da Enéida e os próprios ouvintes, leitores da obra. Certo? Deixa eu avançar aqui um pouco. Aqui no livro oitava, e lembrando, o livro oitava ele traz dois momentos interessantíssimos de prolépsis, deste ver além, antecipar os acontecimentos vindouros. No livro oitavo, uma parte interessante, o Evandro, que é o aliado de Enéas, fundador de Palanteu, ele conduz Enéas pelo sítio onde seria fundada Roma. Então, o Enéas ele vai transitar por espaços que eram familiares aos ouvintes e leitores de Virgílio. E ali, toda uma topografia religiosa é descrita, aparece, exemplo, aqui é uma etiologia da Ara Máxima, que é um altar que está associado ao culto de Hércules. E justamente nesse trecho rememora-se a passagem de Hércules pelo laço, como ele subjigou cá, o filho de Vulcano, a própria apoteose de Hércules, que fala uma menção aqui nesses versos, a duas famílias que cuidavam do culto de Hércules no Fórum Boário. Então, a descrição de espaços que são conhecidos pelos ouvintes, leitores de Virgílio. Então, na própria éfrase dos espaços, há uma sobreposição temporal entre o agora, ou seja, o momento do poeta, o nunca, e o passado, o ontem, o momento pré-fundacional, o ólinha, o ontem. Então, ele descreve, por exemplo, o bairro das Carinas, que é uma parte oeste do Esquilino, extremamente exuberante, inclusive, no Esquilino, a gente já havia mencionado na aula passada, que o Messenas, ele fundou no Esquilino, ele morava no Esquilino, estava ali nos seus palácios. mas antes de eu mostrar aqui o mapa, uma reconstrução desse caminho que Enéas, ele trilha, aqui um trecho da Ara Máxima, aqui um trecho da etiologia da Ara Máxima. Desde então, essa festa celebramos, e o dia nossos filhos têm guardado alegres. Aqui o Evandro falando, explicando, quando o Enéas, ele chega, ele desembarca, ali, nas imediações de Palanteu, no Fórum do Área, especificamente, está ali o Evandro e os filhos realizando, celebrando o sacrifício de honra de Hércules, rememorando essa passagem de Hércules pelo Lácio. Foi Potício o autor primeiro e a família Pinária encarregada de celebrar o Hercúlio sacrifício. Neste sagrado bosque, ergueu esta Ara, que nós Máxima sempre chamaremos, e Máxima será em todo o tempo. Aqui explicando, então, a origem da Ara Máxima, que era um altar importantíssimo, associado a um culto imemorial de Hércules na cidade de Roma, especificamente no Fórum Boário, e como ele está associado, esteve na tutela de duas famílias importantíssimas. Aqui é um mapa de Roma, com os locais mencionados por Virgílio, eu retirei esse mapa, está aí a referência, do livro do Carl Granssen, que é uma edição comentada do livro oitavo, eu acho genial, inclusive eu escrevi também um artigo tratando justamente dessa écrase dos espaços, dessa descrição dos espaços, e dessa amálgama de fundadores, porque se a gente pensar, ou seja, como tem vários fundadores, tem um elemento grego na figura do Evandro, que funda Palantel, tem o elemento troiano, a partir aí da chegada de Enéas, dos refugiados troianos, nós vamos ter o elemento latino, então, há um amálgama de narrativas fundacionais, por assim dizer, isso fica muito claro no livro oitavo, certo? No momento que Evandro vai conduzindo Enéas, o poeta vai também descrevendo os espaços, temos Capitólio, e aí justamente no momento anterior à fundação do tempo, quando os árcades avistavam Júpiter excitando as tempestades, Paegde na mão, um dos epítetos também de Zeus, na ideia do porta-égide, aquele que junta tempestades, manipula o raio, uma arma terrível, então, aí, no mapa, o fórum do Árion, a Ars de Capitolina, onde será fundado o templo de Júpiter, os leitores conseguem perceber claramente a intenção do poeta, ao elencar esses vários espaços. E é interessante que, durante essa descrição, o fundador de Palantel, o Evandro, ele vai mostrar ruínas de cidades que estavam ali antes da chegada dos Árteres e da fundação de Palantel. Ele avista ruínas, por exemplo, de Satúrnia, que é a cidade fundada pelo próprio Saturno, o Janiculum, Janiculum, que é uma, remete a uma temporalidade anterior, e a própria figura de Jano, que vai também fundar ali um assentamento, ele remete ao mito latino de Saturno, como eu havia mencionado, que é derrotado pelas armas de Júpiter, ele se busca refúgio do Lácio, ele ensina rudimentos de agricultura para os autóctones, ou seja, por isso, essa amálgama de narrativas fundacionais que são contempladas aí, nessa descrição dos espaços da futura Roma. Só antes de entrar na questão do escudo, vários desses locais, eles eram visitáveis no tempo de Virgílio, e se mantinham associados a essa topografia fundacional. Eu me lembro, por exemplo, de um trecho do Dionísio de Alicarnas, que ele jura de pés juntos que existia uma cabana de roco no Palatino, e que de tempos em tempos os sacerdotes iam lá e retocavam, reformavam essa cabana. Lavínio também era uma cidade santuária que era possível de se visitar, está lá Dionísio de Alicarnas, ele descreve o túmulo de Enéas, o heroom de Enéas, onde o pessoal levava oferendas, então, várias dessas referências, dessa topografia fundacional, aparecem como espaços visitáveis e reconhecidos por esse público de ouvintes, espectadores, leitores da Enéas. Aí, tratando lá do escudo. O escudo, a descrição, a écrase do escudo é uma emulação clara do escudo de Aquiles, no canto 18 da Ilíada. O escudo de Enéas, ele é descrito no livro 8. É o momento que Vênus, ela vai recorrer a Vulcano para a fabricação das armas para o filho, já prevendo os embates futuros ali que ele vai enfrentar. E ali, é uma descrição da forja de Vulcano, que é trabalhada junto com os gigantes. e basicamente o que é o escudo? É bem diferente do escudo de Aquiles. Enquanto o escudo de Aquiles traz uma miniatura da Terra com cenas da vida circundadas pelo rio oceano, o escudo de Enéas nós temos um quadro central, que é a vitória triunfal do ácido, orbitado por cenas periféricas, retratando momentos diversos da história romana. Aqui é o tema do escudo, o conteúdo do escudo. Ali o igre potente com o epíteto do Vulcano não ignaro das predições côncio do futuro as ítolas façanhas e os triunfos representando a via dos romanos. Ali de Ascânio toda a descendência e as batalhas por ordem pelejada. Seria uma síntese antes de partir propriamente para a descrição de algumas cenas. E aí nesse processo de descrição o poeta ele seleciona aqui um processo de seleção também. Eu esquematizei isso na tese, eu coloquei uma tabela justamente mostrando a quantidade de versos empregados em cada uma dessas cenas. Então, temas, cenas que remetem ao momento fundacional como aqui entre 630 e 634 os gêmeos com a loba a gruta onde a loba vai do lopercal onde a loba vai amamentar os gêmeos seguido então a próxima cena pula para o rato das sabinas que é um estratagema que o Romulo recorre para capturar as sabinas funda Roma e se dá conta da ausência de mulheres então é um trecho também um episódio da história romana que é narrada por Tito Livio que é narrada por Ovidio e rememorada aqui justamente na descrição do escudo de Enéas através do estratagema ele oferece uma festa com vida aos sabinos e as mulheres são subtraídas são raptadas raptadas por assim dizer isso vai gerar uma guerra um início de uma contenda que ela é impedida a matança ou morticina entre sabinos e romanos ela é impedida pelo próprio ateróico das sabinas que se atiram no meio da batalha isso é retratado por um quadro do Jacques Louis Davi belíssimo que mostra lá as sabinas com os braços abertos impedindo que os sogros e os maridos se matassem certo de certa forma existem várias versões para esse rato das sabinas bom aqui o pacto celebrado entre Fômulo e Tácio justamente o Tito Tácio que é o reino dos sabinos e mantendo aí justamente a aliança entre romanos e sabinos cabe lembrar também que vários reis de Roma são de origem sabina juntando então os dois povos através de um misto de casamentos entre os versos 642 e 645 então são cenas que vão mostrar a interferência da divindade o apoio das divindades no empreendimento humano e algumas cenas que vão trazer quebra de pactos exemplo é o do esquartejamento do Márcio Fufésio aqui já no momento mais avançado da história romana no momento do Tulliostilo o rei Tulliostilo que celebra um pacto com Márcio Fufésio porém ele quebra ele fica dividido ou seja se ele apoia Roma ou Fidene e ela acaba não tomando nenhum dos lados e aqui há um tipo de punição exemplar ele é literalmente dividido numa punição de esquartejamento terrível também está narrado no primeiro livro do Tito Lívio na história romana aqui uma outra cena do Porcena e Tarquinho soberbo aqui já trazendo para o final para a expulsão dos reis o fim da monarquia o início da república e aí está também a cena do Horácio Cocles o episódio de Lácio Porcena que ele tenta restabelecer os reis etruscos esse rapaz ele resiste bravamente na ponte Sublícia a Clélia uma donzela romana que é levada para o acampamento de Petrusca se liberta e leva vários reféns com ela é interessantíssimo também um exemplo de Virtude Marco Manlio Capitolino que ele vai ganhar esse título porque ele organiza a resistência a invasão gaulisa de 390 antes de Cristo e por fim ou seja a cereja do bolo da descrição do escudo nada menos do que a Batalha do Ácio a Batalha do Ácio ela é descrita semelhante a uma titanomaquia um evento cósmico de dimensões notáveis colossais por assim dizer quem fala quem busca esse paralelo entre uma titanomaquia gigantomaquia de forma brilhante é o Philip Hardy um autor um vigilianista brilhante bom a Batalha do Ácio ela se desenrola também no plano divino nós temos Vênus Minerva Netuno eles se emprenham na contenda contra as divindades egípcias e nessa disputa época o Otávio ele não está lá sozinho como eu vou mostrar que ele está acompanhado das legiões dos barcos mas também dos deuses que estão ali reforçando o empreendimento eu volto daqui a pouco só um minutinho aqui a Batalha do Ácio a descrição da Batalha do Ácio César Augusto Zítalos guiando ao combate com os padres e com o povo com os pênaltis e com os grandes deuses a lê da fonte flamas lhes respiram luz lhes sobre a cabeça a pátria estrela aqui é uma clara referência a estrela de César ela é trazida para esse momento aí fica aquela dúvida isso também levanta essa problemática em um estudo recente que eu fiz uma publicação recente ou seja esse Cidus Július seria a estrela que aparece ali nos jogos a vitória de César em 44 que ela é trazida para este momento ou é um ornamento um detalhe no elmo do próprio Otávio que está ali na batalha que participa dessa batalha né